Comprei pão verde, ela já quer fumar Então tá ligado que eu bolei Joguei na seda de sabor mangá Minha ratatata descarreguei Os pop nem é louco de embaçar Deixei o gatilho e minha glock fez trem Só pode pensar que sou ratatá Respeita minha gangue, é só ratiquete Com certeza essa mina acha que sou vagabundo Só porque fumou maconha, já usei as drogas, tudo, mas não dá Não vou querer comparar o estrago que causa Nenhuma delas festão, mal é que te amei Comprei pão Pão, 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 pão Nananana, não, 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 não Meus mano armado e cê quer me peitar Logo aqui na entrada do show Papapapá, lô, 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 lô O H, U, H, U, H, do, 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 do O Manxiaui querendo viajar Saquei um beck e ela chocou Brata, tatatá, pô, 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 pô Nananana, não, 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 não Meus mano armado e cê quer me peitar Logo aqui na entrada do show Papapapá, lô, 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 lô O H, U, H, U, H, do, 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 do O Manxiaui querendo viajar Saquei um beck e ela chocou